Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 141 a 145, sobre possibilidades. Vamos lá? Considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse três opções de bermuda e quatro opções de camisetas, haveria quantas possibilidades de compor o conjunto. Então gente, ele tem quantas camisetas? Quatro. Ele tem quantas bermudas? Três. Então quatro vezes três, doze possibilidades. Certo? Agora vamos na dois. Construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de dois algarismos diferentes que podem ser formados com o algarismo dois, três e cinco sem repeti-los. Então nós temos as possibilidades possibilidades do dois, do três e do cinco. E eu vou alternar eles aqui. É um diagrama, né, de possibilidades no formato de árvore. Então o dois, ele pode ir com o três e pode ir com o cinco, sem se repetir. Então eu teria aqui o vinte e três e o vinte e cinco, certo? O três também pode ir com o dois e pode ir com o cinco. Então eu teria aqui o trinta e dois e o trinta e cinco. E pra terminar a gente teria a possibilidade do cinco com o dois e o cinco com o três, que daria pra gente o cinquenta e dois e o cinquenta e três. Então quantas possibilidades a gente tem de formar números? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Podem ser formados seis números Certo? Bem simples, né? Vamos lá agora para o exercício três. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre os seis sabores de sorvete e uma entre as quatro coberturas. Túlio olha para o painel com os sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Então gente, ele tem seis sabores de sorvete e quatro coberturas diferentes. Então quantas possibilidades ele vai ter? Quantas combinações? Seis vezes quatro, vinte e quatro possibilidades. Certo? Então agora vamos lá no quatro. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado, sem repeti-las em um mesmo número? Qual é o maior deles? Pessoal, então aqui ó, primeiro vamos considerar os números que nós temos. Nós temos o número seis, o três e o nove. Então quantos números nós temos? Três. Eu não posso repetir eles em um mesmo número. Então eu vou ter lá quantas possibilidades para a maior ordem? Eu tenho um, dois, três números, três algarismos. Aí na segunda ordem, se eu já usei três aqui, quanto que eu vou ter para a segunda ordem? Eu vou ter dois. E para a nossa terceira ordem aqui, sobra quantas possibilidades? Uma, né? Então multiplicando esses valores, três vezes dois, seis, vezes um, seis. Então nós temos a possibilidade de montar seis números usando esses algarismos, né? Sem repetição. Pessoal, agora analisando a questão da vírgula. Então essa vírgula, ela pode ocupar duas posições diferentes nos nossos números, tá? Ela pode ocupar aqui a segunda posição ou a terceira, né? Deslocando. Então como tem duas opções para a vírgula ocupar, né? Nós vamos multiplicar o nosso resultado da quantidade de números formados com esses três algarismos por dois. Seis vezes dois. Então o total de números que a gente pode formar usando essas quatro fichas vai ser doze possibilidades. E aí o exercício nos pergunta, qual é o maior deles? O maior deles vai ser nove, noventa e seis vírgula três. Ou seja, noventa e seis inteiros e três décimos. Quando você quer formar o maior número, gente, vocês começam sempre pelo maior valor, né? Pelo algarismo que tem maior valor, até o menor que você tem. Aí, depois no caso, a gente dispôs a vírgula para obter o maior valor. Porque nove vírgula sessenta e três menor que noventa e seis vírgula três. Certo? Então vamos lá para o exercício cinco. Pessoal, então o exercício cinco diz o seguinte. De acordo com o DETRAN em 2018, ainda estavam disponíveis os prefixos de placas de automóveis com três letras, conforme indicado a seguir. Sendo disponíveis para o segundo espaço as letras X, Y e Z. E para o terceiro espaço as letras A, B, C, D, E, F, G e H. Determine a quantidade de prefixos disponíveis para emplacamento. Então, como vocês puderam observar, ó, já tem o M aqui. Então, nesse, na primeira posição aqui, só pode ser encaixado o M. Então, nós só temos uma opção de letra, certo? Na segunda opção, nós podemos usar qualquer uma dessas três. Então, nós temos opção de três letras. Então, nós vamos lá. Primeira, uma. A segunda opção, nós temos três letras. E para a terceira posição, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras, certo? Então, para a gente descobrir o total de placas, né, de prefixos disponíveis, o que a gente faz? Multiplica as nossas informações aqui do problema. Então, um vezes três, três, três vezes oito, vinte e quatro. Ou seja, a quantidade de prefixos disponíveis é vinte e quatro. Ok? Vamos lá para o exercício seis. Para ter acesso a um site, Tiago cadastrou uma senha composta de três letras, seguidos de quatro algarismos. Que podem se repetir. Ó, essa informação é importante para nós. Sabendo que ele usou apenas as letras que compõem o seu nome e os algarismos de um a quatro, quantas são as possibilidades de senhas diferentes que Tiago pode ter cadastrado? Então, vamos lá, gente. O nome do Tiago tem quantas letras? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ele usou essas cinco letras e quatro algarismos. A senha dele vai ser composta por uma parte de letras, que tem três letras formando, e quatro algarismos. Um, dois, três, quatro, certo? Então, como podem ter repetições? Quantas opções de letra ele tem para a primeira posição aqui? Cinco opções. Quantas ele vai ter para a segunda letra? Cinco opções também. E para a terceira? Cinco. Como assim, profe? O que diz o exercício? Essas letras e números podem se repetir. Então, por isso, a gente tem a mesma quantidade de possibilidade para cada posição. Agora, quantos algarismos ele vai ter para usar? Quatro, o primeiro número, quatro para o segundo, quatro para o terceiro, e quatro para o quarto número que ele pode utilizar na sua senha. Então, para a gente descobrir quantas possibilidades de senhas diferentes, o que a gente tem que fazer? Multiplicar essas opções que a gente tem, né? Então, o número de possibilidades é igual ao produto das nossas, da quantidade de elementos que a gente pode ter. Então, vamos lá. Vou fazer uma jogada aqui, tá? Cinco vezes quatro, vinte. Vezes quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes cinco, vinte também. E sobrou para nós? Vezes quatro. Então, vinte vezes vinte, quatrocentos. Quatrocentos vezes vinte, oito mil. Oito mil vezes quatro, trinta e dois mil. Ou seja, o nosso amigo Tiago tem trinta e duas mil possibilidades de senhas diferentes. Então, a resposta. Tiago. Tiago tem trinta e duas mil possibilidades de senhas. Certo? Todas diferentes, uma da outra. Ok? Esquecer a senha aí nesse caso, hein, gente? Já pensou o trabalho para descobrir? Então, agora vamos lá no exercício sete. A senha de acesso de um site é composta de duas vogais, seguidas de dois algarismos, que podem ser repetidos. Olha lá de novo. Esse aqui é importante para nós resolver o exercício. Quantos usuários com senhas diferentes podem ser cadastrados nesse site? Então, pensando nas vogais. Quais são as vogais que a gente tem? A, E, I, O, U. Então, nós temos cinco vogais, certo? E nós temos os algarismos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, nós temos a possibilidade de dez algarismos. Ok? Então, para a gente formar a nossa senha aqui, nós vamos ter quantas alternativas de letras para a primeira parte de letra da senha? Cinco. Para a segunda parte de letra? Cinco. Agora, para a primeira parte numérica? Dez. E para a segunda parte numérica? Dez também. Porque os nossos algarismos e letras, elas podem se repetir. Então, formamos aqui o nosso conjunto de possibilidades em relação aos elementos que compõem a senha. Agora, vamos lá. Cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Vinte e cinco vezes dez? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta vezes dez? Dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentas senhas diferentes. A gente consegue. Então, a resposta para o exercício que pede quantos usuários diferentes podem ser cadastrados, vai ficar. Podem ser cadastrados. Dois mil e quinhentos usuários. Certo? Supondo que um usuário tenha esquecido o último algarismo de sua senha e que para testar cada senha ele demore dez segundos, quanto tempo no máximo ele vai levar para acertar a senha? Quantos algarismos ele tem para testar, gente? Dez algarismos. Quanto que ele demora para cada teste que ele faz? Dez segundos. Então, dez tentativas vezes o tempo de cada uma. Então, no total, o nosso amigo vai levar cem segundos para testar as senhas possíveis. Então, cem segundos no nosso exercício pede. Vamos transformar isso para minuto, né? Para ficar mais interessante. Então, sessenta segundos é um minuto. Então, nós vamos ter um minuto e quarenta segundos. Certo? Número oito. De acordo com as informações do quadro a seguir, elabore um problema envolvendo possibilidades e peça a um colega que resolva. Em seguida, verifique se ele resolveu corretamente. Então, a prof trouxe aqui já pronto para vocês, né? Então, tem um prato principal, que é peixe, carne e frango. Então, tem três possibilidades, né? Três alternativas. Salada tem uma, duas, três, quatro tipos de salada. E sobremesa tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos ver o probleminha. É uma sugestão, tá, gente? Não é que vocês teriam que fazer exatamente isso. Em um restaurante, um cliente escolheu, escolhe uma opção de carne, uma salada e uma sobremesa. Das que estão dispostas no quadro. Sabendo disso, quantos pratos diferentes um cliente pode montar? Então, vamos lá. Como que a gente calcula? Quantos pratos principais? Três, três. Quantas saladas? Quatro. E quantas sobremesas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, três vezes quatro, doze. Doze vezes cinco, sessenta. Então, o cliente, ele pode se servir de sessenta maneiras diferentes. Vamos lá agora para o exercício nove. Uma empresa aplicou entre seus funcionários um questionário a respeito das condições de trabalho. O questionário continha cinco questões com três alternativas de resposta a cada uma e quatro questões com quatro alternativas de resposta a cada uma. Então, sabendo que deveria ser assinalado apenas uma alternativa para cada questão, determine a quantidade de possibilidades diferentes de resposta a esse questionário, sem deixar nenhuma questão em branco. Então, aqui nós temos cinco questões com três alternativas. E nós temos quatro questões com quatro. Então, vamos lá. Para cinco questões. A primeira tem três alternativas, a segunda, três alternativas, a terceira, três, a quarta, três, e a quinta, três. As questões, cinco questões de três alternativas. E nós temos quatro questões com quatro alternativas. Então, uma, duas, três, quatro. Quantas respostas possíveis nós vamos conseguir para esse teste? O produto da quantidade de alternativas e questões que a gente tem. Então, vamos lá. Três vezes três, nove vezes três, vinte e sete. Vezes três, oitenta e um. Vezes três, duzentos e quarenta e três. Vezes quatro, novecentos e setenta e dois. Vezes quatro, três mil oitocentos e oitenta e oito. Vezes quatro, quinze mil quinhentos e cinquenta e dois. Vezes quatro, sessenta e dois mil duzentos e oito. Então, sessenta e dois mil duzentos e oito possibilidades. Agora, vamos responder a nossa pergunta. Determine a quantidade e possibilidades diferentes de resposta a esse questionário, sem deixar nenhuma questão em branco. Então, esse questionário tem sessenta e duas mil duzentos e oito possibilidades de resposta. Certo? Bastante, né? Número dez. Em uma lanchonete, o cliente escolhe uma opção de pão, uma opção de recheio e uma opção de bebida para compor seu pedido. Observe as opções do cardápio. Quantos pedidos diferentes podem ser feitos nessa lanchonete? Então, nós temos pão. Quantos pães, gente? Um, dois, três. Então, três tipos de pães. E quantos recheios? Frango, filé mignon, hambúrguer e vegetariano. Então, vai dar um, dois, três, quatro. Quatro recheios. E bebidas? Suco natural, refrigerante, suco em lata e água mineral. Também, quatro. Então, a quantidade de pedidos que ele pode fazer diferente vai ser três vezes quatro, doze. Doze vezes quatro, quarenta e oito pedidos diferentes. Agora, na letra B. Quantas dessas opções inclui o recheio vegetariano? Então, observem bem. Agora, eu só tenho quantas possibilidades de recheio, gente? Só um. Então, eu vou ter três pães, um recheio e quatro tipos de bebidas. Então, vai ser três vezes um, três vezes quatro, doze. Doze opções. De ser vegetariano. Certo? Então, vamos lá agora para o exercício onze. Bruno e um amigo estão brincando de compor números. Para isso, eles escolhem três algarismos. E cada um deve escrever todos os números naturais de três algarismos possíveis de serem formados. Podendo repeti-los. Observe os números escritos por Bruno. Então, aqui a gente tem todas as opções que o Bruno escreveu. Quais foram os algarismos escolhidos por Bruno e seu amigo? Então, a gente observando aqui em cada número formado, os algarismos que eles escolheram foram quem? Dois, o cinco e o sete. Entre as possibilidades apresentadas, Bruno deixou de escrever algum número? Se sim, quais são eles? Então, para a gente saber se ele esqueceu algum número, a gente tem que calcular as possíveis combinações que ele pode ter, né? Então, aqui diz que eles podem fazer o quê? Eles podem se repetir, né? Podendo repeti-los. Então, para o primeiro algarismo, quantas possibilidades a gente tem de números? Três. Para o segundo, três. E para o terceiro, três também, certo? Então, a quantidade de números que ele pode formar diferentes são três vezes três, nove vezes três, vinte e sete. E ele colocou aqui quantos números? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Então, para vinte e sete faltou três números, né? Então, a nossa resposta aqui é sim. E quais são eles? Então, vamos observar aqui o que está faltando. A gente olhando. Os números foram sete, cinco, cinco. Cinco, sete, cinco e sete, sete, sete. Porque tem a opção dessas repetições também, certo? Agora, vamos lá. Qual é o menor número que pode ser formado com esses algarismos? E o maior? O menor número, gente, vai ser aquele formado somente por dois, né? Então, vai ser o duzentos e vinte e dois. E o maior vai ser o formado com todos os algarismos iguais a sete, que é o maior algarismo que a gente tem. Sete, sete, sete. Certo? Vamos lá. A prof. A prof. deixou esse aqui para fazer por último, tá? Para não interferir na nossa numeração lá. Então, aqui. A numeração das placas dos automóveis. A partir de 1990, as placas de cor amarela de identificação de automóveis com duas letras e quatro algarismos foram substituídas pelas placas de cor cinza com três letras e quatro algarismos. Essa mudança foi necessária para aumentar a quantidade de possibilidades de placas diferentes, em razão do aumento da frota nacional de automóveis. Então, a placa agora, né? É mais ou menos o formato que ainda tem muitos carros que agora estão mudando. Então, nós temos três letras, né? Qualquer uma do nosso alfabeto. E nós temos aqui a possibilidade de quatro números. Então, as placas têm cores diferentes, de acordo com o tipo do uso do veículo. Veja alguns exemplos. A placa cinza, então, a mais usada, identifica os automóveis particulares. A placa vermelha usa em veículos de aluguel, como táxi, ônibus e caminhões. E a placa preta usa-se em automóveis antigos, em geral, de colecionadores. Com a mudança de 1990, houve aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes. Então, ó, a partir de 1999, nós temos aqui quantas possibilidades? 175.760.000 possibilidades de placas diferentes. Antes disso, só eram possíveis usar duas letras. Então, eu só tinha duas opções de letras, né? E quatro algarismos. Então, um, dois, três, quatro. Então, duas letras eram 26, porque é a letra do nosso alfabeto. 26 aqui também, né? Para as duas letras. E os algarismos, como a gente viu antes, tem 10, que é do zero até o nove. 10 para a primeira, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto algarismo. Então, quantas senhas a gente consegue formar aqui? Então, 26 vezes 26 vai dar 676. 10 vezes 10, 100 vezes 10.000, vezes 10, 10.000. Então, 676 vezes 10.000. Multiplicando aqui, só acrescentar os zeros, né, gente? 676.000, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, nós tínhamos 6.760.000 possibilidades de placas de automóveis diferentes até 1990. Agora, teve um bom aumento, né? Então, para a gente descobrir a quantidade que aumentou de possibilidades, a gente tem que fazer o quê? 175.760.000, menos 6.760.000. Então, e vai dar uma diferença de 169 milhões, certo? Então, a gente pode colocar aqui como resposta que houve... Ô, Canita, já está terminando, filho, calma. Houve um aumento de 169 milhões de possibilidades. Como mudou, né, gente? Só a inclusão de mais uma letra ali na placa. Bastante, né? Um aumento bem considerável, certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido aqui os exercícios. Bem simples essa questão da possibilidade, né? Só cuidar os detalhes, como a prof. falou na leitura do exercício, para vocês não errar, certo? Pessoal, então o que a gente tinha para a nossa aula de hoje era a correção dessas atividades. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Se vocês tinham alguma dúvida, né? Geralmente, tem alguma dúvida. Se ficou alguma duvidazinha ainda, manda lá para a prof. no WhatsApp, tá? Não deixem de fazer as atividades, gente, por dúvidas. Quando vocês estão fazendo atividades que gerar alguma dúvida, e vocês não conseguem entender, manda mensagem para a prof, tá? Que assim que a prof. conseguir, a prof. responde para vocês, para auxiliar-los. Certo? Um bom final de semana a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!